Esse é o DJ Leon, o moleque da bruxaria Esses caras estão no mundo da lua Vai pagar um 99 naquele jeito famoso, vai pagar um em drive naquele jeito famoso Vem, vem no book card, vem, vem no mami card A única distância que eu quero de você A única distância que existe entre nós 18 centímetros indo, 18 centímetros voltando 18 centímetros indo, 18 centímetros voltando Eu sou canibotano, 18 centímetros voltando 18 centímetros indo, 18 centímetros voltando 18 centímetros indo, 18 centímetros voltando 18 centímetros indo, eu sou canibotano Mas apesar de que seu barrigue não tem jeito, né? Esse é o DJ Leon, o moleque da bruxaria Vai pagar um nove nove naquele jeito famoso Vai pagar um em drive naquele jeito famoso Vem, vem no book card, vem, vem no mami card Vem, vem no book card, vem, vem no mami card Vem, vem no book card, vem, vem no mami card A única distância que eu quero de você A única distância que existe entre nós Dezoito centímetro o hino, dezoito centímetro voltando Dezoito centímetro o hino, dezoito centímetro voltando Eu sou canibotano, eu sou canibotano Dezoito centímetro o hino, dezoito centímetro voltando Dezoito centímetro o hino, dezoito centímetro voltando Dezoito centímetro o hino, dezoito centímetro voltando Dezoito centímetro o hino, eu sou canibotano Mas apesar de que seu barrigue não tem jeito, né? Esse é o DJ Leron, o moleque da bruxaria Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri